Eu vou fazer uma pergunta difícil, assim, não sei se você tem resposta pra isso. Nesse momento político, se seu pai tivesse vivo, o que você acha que ele diria de toda essa... Esse momento político, a gente tão conturbado que a gente tá vivendo... Ah, o meu pai nunca foi um cara tão ativo assim, né? Ele usava o humor dele pra... Mas os personagens tudo eram políticos, né? Tudo que ele fazia era... Era uma época diferente também, né? É atemporal os personagens dele, e hoje fala dos anos 80, 70... E ele tinha humor político também, bem alusado. Com certeza, tinha o Justo Veríssimo, por exemplo, que é um personagem atemporal, um personagem que sempre vai ter... Era uma crítica que sempre... Mas eu acho que ele se adequaria bem, né? O outro também, que era o vampirão, que era muito político. Era o vampiro brasileiro, né? O vampiro brasileiro muito político, aquele personagem. É, exatamente. Tinha gente que não tinha que morrer. É verdade. Chica Nunes é um deles. É verdade, é uma pena, né? Não tinha, não tinha, tinha que ficar ali. Dá muita saudade mesmo. É uma perda absurda com o país, gente. Faz muita falta, com toda certeza. Faz, faz. Mas as pessoas falam, será que ele iria se adequar agora com essa coisa do politicamente correto? É, eu acho que com certeza. Aquela mente lá... Como se ele se adequou, né? Quando ele começou no rádio, não podia falar nada. Imagina em 50 e pouco, né? Sim. E não se podia falar. Nos primeiros shows dele, não podia falar palavrão. Aí, de repente, veio o boom do palavrão. Aí, ele tinha que falar. Agora, pra você fazer humor, você tem que falar palavrão, porque é o que o público quer. Aí, ele começou a falar. Ele foi se adequando conforme o mercado, né? As tendências vão pedindo, né? Se o gênio da lâmpada passa aqui, o que você quer, Antônia? Traga de volta Chico Anísio, Hebe, Desi Gonçalves e Clodovil. Por favor, gênio da lâmpada. Imagina esses quatro de volta aqui. Pucca é aqui. Cheguei! Imagina, olha aí. Faz muita falta. Sobrecinde mais. Com certeza.